Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje é leve meu cabelo que está sonhando o mesmo e eu não vou passar uma escovinha não, tá? Hoje o vídeo de hoje é um vlog da minha noite, tá pessoal? Eu vou mostrar a vocês como é que está a situação da minha casa, já são quase 10 horas da noite e olha a bagunça Olha pra isso Hoje eu passei a tarde com preguicinha, depois eu gravei um vídeo, né, pra vocês que quando eu for, se eu for postar nesse daqui, ele já deve ter ido ao ar, certo pessoal? É, de uma receitinha, tá pessoal? Muito gostoso, ó Tava divina, certo pessoal? Olha a bagunça de Daiane, olha Brinquedo espalhado, né, ela está assistindo aqui no computador, ainda está acordada porque ela dormiu à tarde Então, ela ainda está acordada, tá pessoal? Então eu vou fazer esse vlog da minha noite junto com vocês, espero que vocês gostem Se gostar, já deixa aquele like e se inscreve se você for novo por aqui, ok? Então bora pro vídeo Gente, eu vou começar por essa louça, gente Eu só de ver, já está me dando preguiça Já são 10 horas da noite e ainda não comecei a fazer nada Então vamos começar por isso aqui porque já é o primeiro passo, né? Vamos, vamos Vamos Obrigado Obrigado E aí Pessoal, já laveu uma boa quantidade de louça. Ah, ainda tem mais porque não coube ali. Então eu vou limpar essa parte aqui pra poder secar. Vamos deixar aqui pra depois continuar a lavar. Tá, pessoal? Vou fechar aqui, ó. Vou deixar isso bem fechado pra não entrar bicho aqui, que fica as coisas de Diana, hein? Mas a bagunça tá tão grande que até isso ficou aberto. Esse aqui é lixo. Esse aqui é meu tripé. Aqui não tá segurando mais, gente. Esse tripézinho. Tá vendo que tá rasgada aqui a borracha, a puxinha? Aí ele tá escorregando o telefone, aí cai direto e daqui a pouco eu fico sem o celular pra gravar. Então, assim, tá muito ruim. Eu tenho que comprar uma hang light. Mas ainda as condições não permitem pra que eu compre uma hang light. Mas se Deus quiser, daqui pra frente eu vou comprar uma porque vai ser melhor até pra pra não ficar segurando o celular enquanto eu tô gravando, né? Principalmente quando eu tô cozinhando. Capaz da panela cair, se machucar, se queimar. Enfim, aconteceu um acidente, né, pessoal? Então, vou tirar aqui a mamãe da Itayana. Não, a mamãe da Itayana fica aqui. Aqui a buchinha. Vou tirar essa sacola aqui, que são fotos que eu peguei lá na casa de manhã que estavam lá. Os esquilhos ficam aqui. Vamos rodar aqui. Ai, gente. Deixa eu botar esse pano aqui em cima. Deixa eu pegar essa bucha. Que é a bucha que eu limpo. Mesa, balcão, fogão. Eu não uso a mesma bucha dos pratos, não, tá, pessoal? É a mesma cor, mas eu não utilizo a mesma. Certo? Vou levar aqui. Vou levar aqui. Eu tô até pra fazer uma receitinha pra vocês de pão caseiro, gente. Quando eu faço a faxina geral aqui na bancada, eu tiro ali tudinho, lavo tudinho direitinho. Mas como eu utilizo mais essa parte, então eu vou lavar só essa parte, tá, pessoal? Como eu tava falando, vou fazer uma receitinha pra vocês de pão caseiro. Eu já fiz um enroladinho em pão caseiro uma vez, mas acabou que eu nem gravei. Mas dessa vez que eu fazer, eu vou... Eu gravo pra vocês e mostro pra vocês o passo a passo, tá, pessoal? O problema é que farinha de trigo está o olho da cara. Tá muito caro, gente. Eu acho que é por conta dessa guerra, né? O trigo deve vir de lá. Aí tá muito caro. E eu acho que também a safra não tá tendo, né? Enfim. Pessoal, já vão me desculpando, né? Por conta do... Que eu tô fazendo os vídeos muito... Tá saindo muitas partes cortadas, eu não gravo tudo. É porque meu celular tá com a memória muito pouca. Ele já tem a memória curta. E pra ter os aplicativos pra editar vídeo tudinho, eles são pesadinhos, né? Acaba que consome toda a memória do meu celular. Eu parei, pessoal, porque daí ele tá me chamando pra... Pra trocar o desenho. Aí. Deu uma paradinha. Pronto, aqui já tá bem limpinha nossa bancada. Então, vou secar agora os pratos que eu já lavei e colocando aqui pra depois de guardar. e aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto